Muito bem, vamos aí para a última luta de hoje, mais uma no top, mais uma no top 16, as apostas estão encerradas, fechamos, temos aí 47% de apostas no senhor I'm Phoenix contra 53% de apostas no senhor Obreiros, está bem acirrada aí as apostas, Mago Despertado contra Arqueiro Despertado, decidindo aí mais uma vaga de finalista na nossa competição Zarca Premium, vamos nessa Primeiro Meteoro defendido, mas não encaixou a derrubada, o Maguinho já chega ali agressivo, teve o primeiro susto em cima do Obreiros, o Mago agora vai para cima com tudo, o Shift esquerdo É uma luta complicada para o Arqueiro também, apenas lutas difíceis aí para o nosso Arqueirinho É uma bomba atrás da outra, uma rotação de super armaduras muito forte que o Maguinho tem, com ataques em área fortíssimos Olha ali o Shift, o para frente F ali em cima do Obreiros, aquele socão defendido muito bem Mais um Shift F O Maguinho vai tomando alguns hits ali na cabeça O Obreiros não chegou até aqui de bobeira O Maguinho vai, meu Deus do céu, mas que teleporte com um para frente F ali Explosivo na cabeça do Senhor Obreiros, um socaço que quase deu hit kill no Arqueiro Primeira vantagem na mão do Maguinho, ele vai para cima de novo, lá vai o socão de novo Tomou ali a rigidez, a resistência salva o Maguinho agora, o menino não cai Foi para cima de novo, lá vai o socão mais uma vez, o Arqueiro vai invertendo ali o cenário Vai invertendo a posição, não deixar tão fácil assim para o Maguinho se aproximar Os summons ali do Maguinho vão servindo como defesa para ele Olha esse meteoro perigoso O Maguinho jogou para cima ali, o Arqueiro tenta punir, mas não conseguiu na hora do lançamento Vamos chegar ao minuto Maguinho foi para cima, olha o greve, teleporte greve do Maguinho Sensacional, não é para qualquer um, meus jovens Teleportou, puxou o greve e explodiu o Arqueiro Sensacional, Senhor I'm Phoenix Mostrando aí que o Maguinho é sim implacável Pelo amor de Deus Não teve o greve? Que isso, pô? Deixa eu ver de novo, pera aí Claro que teve, pô Aquilo ali não foi o greve? Foi sim, pô Que isso? Foi só para frente F mesmo? Bem, não está bom Não está bom, pena Teria sido mais bonito se fosse... Opa, foi para o chão ali o Maguinho, é a chance Para trás e F, prolongou a shift esquerda Primeira vantagem da Mundo Obreiros Maguinho ali consegue sair do V, pelo menos Vai nas costas Olha o sopão chegando Temos a primeira vantagem da Mundo Obreiros Meteoro O Maguinho está arriscando com esse meteoro Está no chão de novo Lá veio o combo completo Combo completo Aí não tem como, né? Combo completo É combo completo Finaliza E amacia a carne de um jeito sensacional Vitória do Senhor Obreiros E partida empatada Um a um Maguinho vacilou Foi para o chão Aí é Dali Muito bem Vamos para o terceiro round Muito bem Começando o segundo round Olha aí, temos um Memória Puxou ali A área protegida Está com tudo na mão Soltando skills Para tudo que é lado Sem cash Maguinho não conseguiu Fazer muita coisa Por enquanto Por enquanto ali O Senhor O Obreiros Está conseguindo manter Bem a distância Está conseguindo controlar Não é fácil Ele bater em cima Da rotação De sutra armaduras Mas Cuidando bem Ali dos engages As outras skills Do mago São bem paradonas Dá para Gerenciar bem Meteoro Desviado também Olha o socão chegando Chefe-chefe Temos a onda free Ali também O Obreiros aproveita Ali para deixar Um estrago No HP Em cima da super armadura Olha o pulinho Da vergonha Meu amigo Rigidez entrou Foi para o chão É a chance Agora o arqueiro Vai chegar Como completa De novo É um abraço Vitória do Obreiros Que não perde Uma oportunidade Jogou no chão Na hora de subir Ali Desviou Certinho Ali dos degraus Para não perder Um segundo Do combo Joga o shift E na beisa E é aquele abraço Mais uma vitória Para o arqueiro Que vira a partida 2x1 A situação já começou A ficar complicada Para o senhor Maguinho De novo Ali o Maguinho Toma rigidez Dessa vez O Obreiros Não consegue Prolongar a sequência O Obreiros Continua ali Com a movimentação Impecável Ali mais um socão Desviou bem Segurou ali O maior dano No bloqueio frontal Meteor entrou Não derrubou Apenas a rigidez Maguinho Continua de para cima Agora Lá vem o socão De novo O Danilo Vai entrando De pouco em pouco Ali no HP Do arqueiro Maguinho Maguinho vai se recompondo Ali Empurrou Entrou O Obreiros Estava muito longe Acabou não conseguindo Aproveitar a oportunidade Olha esse Maguinho Pulindo a vergonha Duas vezes Maguinho Meu amigo Sorte do garoto Que a resistência Salvou ele ali Ele consegue Deixar um bom estrago Agora Tava bufando Pode crer Muito bem Temos ali Mais um socão Ali na cabeça Do arqueiro O dano Entrou seco Ali o menino Foi a 30% De HP Apenas Um dano Grotesco Do Maguinho Chegamos ao minuto O HP Dez para 50% O Maguinho Vai para o chão De novo Lá vem o Shiftier Na cabeça dele O Obreiros Força o escapar Cadê o Maguinho O Maguinho Sai do V Já foi para o chão O Obreiros Se afasta Não vai conseguir Finalizar O dano ali No Maguinho É grande Mas ele consegue Ir se curando De leve 40 segundos O Maguinho Vai segurando Por enquanto A defesa Vai se curando O Obreiros Deu um Try Shift Ali Acabou se afastando Demais Não conseguiu Finalizar Na saída Do V Do Maguinho Mais uma vez Que acelera Na frente Do Maguinho 3x1 Para o arqueiro Vamos para O quinto round Muito bem O Obreiros Já sai ele Com o buff Da Awakening Ele viu o meteoro Sendo castado Já Ficou de boa Ficou tranquilo O Maguinho Vai chegando Teleporte duplo Opa 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 Mouse Tá tudo certo Tudo certo Tava Não perderam nada Tá de boa Tá todo mundo parado Miss click Miss click Miss click Ó o Maguinho No chão De novo Lá veio como Completo Dessa vez Tava longe demais Mesmo assim Ele prolonga Com o try E F Shift Esquerdo E o Maguinho Vai ser explodido Caiu de novo Não levanta Não vai nem sair do V E é um abraço Vitória do senhor Obreiros Mais uma vez O Maguinho Perdeu o ritmo Da brincadeira O arqueiro Tá dominando Completamente Impondo Totalmente O ritmo Pra cima do Maguinho Na saída do V O Maguinho Não consegue Nem Terminar ali A animação E é Explodido 4 a 1 Vamos Para o round Match point Para o senhor Obreiros Maguinho Vai pra cima Shift F Não conecta Obreiros Agora bem Relaxado Tá aí Com Muitos rounds Na frente Maguinho Vai pra cima Ali Tentou Socar Mas o Obreiros Tá muito Esperto Bonel 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 Na calma Bonel Não Pobreiros Pobreiros Na calma Na paciência Olha o Maguinho Chegando Tá Tentou O Shift F Zinho Maguinho avança Nas costas Não conseguiu Fazer nada O Obreiros Ali Consegue Se afastar Rapidamente Olha o Maguinho Chegando De novo Nada Conectado Temos ali Um Daninho Chegando Em cima Da super Armadura O senhor Obreiros Fazendo Estrago Em cima Do HP Do Mago Arqueiro Pulou Rapaz Aí também Arqueiro Aí você Tá abusando Da sorte Pulou Dentro Da prisão D'água Aí pediu Pra ser Explodido Ó o Maguinho Pra cima Chegou No Meteoro Obreiros Já puxa Ali o Iframe Foi pro chão Na bola D'água E foi Explodido Aí brincou Foi brincar Virou Brinquedo Não tem como Foi brincar Virou Brinquedo Tomou Uma bolinha D'água Logo em seguida Depois Com o HP Baixo Depois O Meteoro Não sobrou Nada A onda Fria Foi só Pra dar Uma cerejinha No bolo Muito bem 4x2 A vantagem A vantagem É toda Do arqueiro Começando Mais um round Maguinho Chega ali No Teleporte Duplo Tenta ali Pra frente F Maguinho Mais uma vez Ao Teleporte Socão Temos ali Maguinho No chão Prolongou Com o Traz F De longe O Maguinho Quase que achou Que ia sobreviver Ali Quase achou Que ia escapar Mas não foi Dessa vez Ele sai do V Vai pra cima Vantagem Na mão Do Obreiros Deu Meteoro Escapou Maguinho Toma mais Algumas flechetas Na cabeça Dessa vez A resistência Dá uma ajudinha Pra ele Ali Maguinho Obreiros Esquivar Tá tranquilo Chegamos ao minuto final Temos ali Mais um daninho Entrando Na super armadura Do Mago Vai ser explodido Lá vai o O místio O dano é gigante O Maguinho Sai desesperado O dano vai entrando Tá no chão Shift esquerdo E já era Não tem mais conversa Vitória Do Senhor Obreiros O arqueiro Leva de 5 a 2 Sensacional Muito bem Jovens